Fala meus amigos do YouTube, beleza galera? Deixa eu apanhar só um pouquinho, galera, que tá quase no nível. O certo é aditivo pra gente ver o nível direito, né? Tomar um pouquinho, o carro não vai chegar água não. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.